Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno de Castro. Hoje nós vamos resolver uma questão de química inorgânica, beleza? Do concurso da Transpreto para a área de química e petróleo, tá bom? Pela Banca César Gran Rio em 2023. Qual o tema? Ácidos e bases. Ácidos e bases. Grau de ionização, ele corresponde à quantidade de H+, liberado liberado pelo ácido ácido em solução. Isso é grau de ionização, tá? Maior maior grau de ionização Então, anote aí. que um maior grau de ionização significa um ácido mais 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 forte e um menor grau de ionização significa um ácido mais mais fraco Anotou? Pronto. Sabendo disso aqui, a gente pode começar a conversar. Menor grau de ionização, beleza? O que é que eu tenho que saber? Algumas regras para ácidos hidrácidos e oxiácidos Tranquilo? Aqui nós temos somente um exemplo de hidrácidos que é o HCl Aí eu tenho que me lembrar lá dos ácidos de base que os hidrácidos hidrácidos são fortes HF H desculpa HCl HBr e HI ácido clorídrico bromídrico e iodídrico são fortes Os outros hidrácidos são fracos ou moderados Eu só tenho esses três dos hidrácidos que são fortes HCl é um ácido forte ácido forte elevado grau de ionização Eu quero saber o que tem o menor grau Eu já posso cortar o item A Aqui eu tenho os ácidos HClO HClO HClO2 HClO3 HClO4 Aqui eu tenho que ver a regra dos oxiácidos Para os oxiácidos Para os oxiácidos a regra é a seguinte Eu vou pegar o número de oxigênios e vou subtrair pelo número de hidrogênios Número de oxigênios menos Número de oxigênios menos o número de hidrogênios Tá? Se essa subtração os valores forem entre 2 e 3 2 e 3 eu tenho ácidos fortes Se esse valor for 1 eu tenho um ácido moderado Se esse valor for 0 eu tenho um ácido fraco Tá? Essa aqui é outra regra Então se eu olhar pra cá aplicando essa regra eu vou pegar o número de oxigênios e reduzir pelo de hidrogênios não é isso? Então eu tenho um oxigênio 1 menos 1 igual a 0 aqui eu tenho 2 oxigênios 2 menos 1 igual a 1 aqui eu tenho 3 oxigênios 3 menos 1 igual a 2 4 menos 1 igual a 3 ou seja o menor grau de ionização é do ácido mais fraco baixo grau de ionização ácido fraco o menor grau de ionização vai ser o ácido mais fraco aqui que é quem? o que deu 0 que é um ácido fraco que é o HClO então eu marco como correto o meu item B de bola beleza? deu pra entender? então aqui a grande ionização que também pode aparecer nos textos de prova com a letra grega alfa e as regras para hidratos e oxiácido pela força ácido e força básica tranquilo? e agora? agora você vai se inscrever no canal deixar o like no vídeo e comentar aqui embaixo as suas opiniões ou dúvidas tchau